Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT, pediram para eu comparecer ao departamento de investimentos. O circo a Estefânia está se apertando. Mas que parece inexplicável e que não sabem como pode ter acontecido. O circo a suspeita, Estefânia Velarde. Nesta quarta, cinco da tarde, o senhor acha que ela faria isso? Ela odeia maluco. Cuidado com o anjo.